Fala Andrezinho Começando o blog no grande estilo Estilo Hoje nós estamos no levante novamente Mas hoje nós vamos fazer dinheiro Para comprar mais brincadeira e para quebrar tudo Olha lá filho Esqueça Ei pai, fala teu Instagram aqui pai Eu tenho o canal no Youtube Califa e Dedê Oi? Califa e Dedê Califa e Dedê É isso, vou seguir lá, vou botar teu Instagram aqui já é pai? Caraca aí tropa O cara representou mano Cê neurose É pai rapaziada Mano Eu só estou falando Mas esse canal aqui é o melhor da originação brasileira Mano Só realidade mano Olha quanto talento tem aqui mano Não é não André, quanto talento mano Meu Deus do céu rapaziada Estamos indo para a Galbraia hoje Nosso queijezinho agora Esquece Lá na barra Lá na barra da Tijuca, né André? E é isso Qualquer coisa é só avistar Qualquer coisa é só avistar tropa Aí mano, falo elas para vocês Já começou o nosso projeto do nosso clipe, tá ligado tropa? Começou o projeto Andrezinho, tá preparado meu mano? Ainda claro, já estamos nos preparativos Já estamos nos preparativos Acompanha que nós estamos no levante ainda Nós estamos no levante tropa Só acompanha o vídeo de hoje Que é pão na máquina É isso, bora que bora Bora Aquele bate aqui na máquina Ainda Olha tropa, estamos aqui ó Barra da Tijuca E outra coisa Quem é seguidor do canal ó Conhece esse lugarzinho aqui ó Aqui as quentinhas da tia, tá ligado? Fala Andrezinho Tá bom estrogonofe? É estrogonofe da tia, gente Eu falei Eu falei tropa que o tempero dela é medieval Não dá, não dá Aqui ó Mano, esse carro aqui rapaziada Golzinho, vermelhinho Só vim aqui ó Amanhã Ó gente, vem cedo Que a quentinha acaba rápido Entendeu tropa? Quentinha acaba rápido Fala tia Esse daqui é pro YouTube ó É só você chegar na estação do metrô Pegar a rua principal Beira no Rio Que você chega aqui no Pomar da Barra Aqui no Jardim Oceânico Aí o paizão aí A maçã não é boa pra caraca paizão? Não é Nota dela Tá nem conversando comigo aí Só quer saber de comer Verdade Pô, cadê seu filho? Espero vocês aqui Ele foi pra casa que ele tem escola Ó, eu preciso conversar com ele pro projeto De música É só a gente vai passar um zap Tem que passar um zap Pra gente combinar É isso ó Vou deixar o whatsapp dela Ó, você faz entrega sobre encomenda? Aqui na área do Jardim Oceânico Na área da Barra da Tijuca Rapaziada Ela faz entrega sobre encomenda E é isso família Daqui a pouco 97029 Aqui ó Vou deixar Esse daqui é do Pix Se quiser mandar Pix pra ela Porque pô Ela é braba mano Comendo ela é braba E merece até um Pix 97029 434 É só pedir Na área do Jardim Oceânico Que a gente entrega É isso família Mano Comer ali rápido Que o André tá boladão Ele tá sempre boladão lá Comendo ali ó Homem raivoso Daqui a pouco Praia da Barra Barraca do Marquinho Melhor gestão Melhor gestão E melhor refeição Tamo junto Aí família Chegamos no 1 Com essa vista aqui ó Aí André Caral O cara tá capengando Dá uma cafungada Nariz melhorou mano Melhorou graças a Deus Ó meu rosto Não aparece Estrutural facial É isso Agora Fazer uma cena Ai Toma Gratidão Gratidão Cadê Cadê Faria uma Thumbnail Braba Isso Isso Ai Calica Meu Deus do céu Rapaziada Uma das melhores vistas Uma das melhores vistas Rapaziada Chama no zoom Chama no zoom Meu Deus do céu Aí tropa Só faltou dar um mergulho Vai lá dar um mergulho Vai ficar com frio Depois vai ficar mais doente É isso tropinha Chegamos aqui ó Mano Hoje o dia Aqui é o quebra-mata Aqui é o quebra-mata Onde que é a Joatinga Aqui Aqui é a Joatinga Família Vai lá Vai lá que é turístico Fala com teu público Viu Ali atrás filho Mano tá cansadão Artista famoso Fala pra tu Acho que nós andamos hoje Sabe quantos KM 12 Porque a gente foi família Do 2 até o 6 E do 6 até o 1 Sendo que Tem posto Que é mais de 1km E tem posto que é menos Então Foi mais ou menos É o que Bota aí 4 mais 6 10 KM 10 KM Ai tropa Vê se você consegue ver O posto 6 Tu não vê filho Não dá pra ver Troca Pra ter noção mano Nós ainda vamos malhar hoje Nós vamos malhar hoje Vamos malhar o que? Eu não sei Ah não sei Vamos chegar na academia Né mano Acho que vai ter que ser Ombro Eu Ai minha opinião É mais fácil nós Pegar as séries piores Pra depois pegar as séries suavinhas Sabe por que? Final de semana Como que nós vamos treinar Quais final de semana? Vai matar mano É isso filho Não está indo Para a porra Fazer pra esse daqui mano Caraca Não está indo É tropa Rapaziada Pega a visão Eu não estou Mano Ai tô falando tudo É que eu tô nem conseguindo A nossa assinar Vou cortar isso não Espacito ó Falei que ia treinar a costa Tá ligado? Fiz uma sequência aqui Pronada com supinada De remada E mais Meio terra Mano Foi um treino muito Metabólico Que fala Rapaziada Eu já tô perdendo caloria Tá ligado? Dá mais mandar um treino desse Mas não dá E tipo assim mano Cadê o André Nessa academia Ele não está Tá ligado tropa? Ai olha o que eu encontrei Lá perto de casa Guilherme Não mano Agora tu tá saradão Ah para Não 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 Você não está Igual um cachorrinho Embaixo das pernas Cadê? 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 Olha lá Super shapeado Galera Vou deixar o Instagram dele Novinhas Tá solteirão Pode ser titia Vovó Aí ó Só mandar mensagem Pra ele no direct Vou botar lá X Aragão Gui E ó Não errei Pega o shape do pai As costas Vê se as costas Tá como? Funcionando aqui Aí tropa Cheguei da Da praia Já vim pra cá Direto E aí tropa Arma O que vocês acham? Aí O pai no clipe Vai ficar saradão Tô focado Mais do que qualquer coisa No mundo Filho E é isso tropa Pega a visão Toma Rapaziada Vou encerrar o vídeo Aqui mano Meu Deus do céu Tô nem com o pensamento Pra raciocinar Psicologicamente Pra como? Falar com vocês Mas é isso Amanhã Eu e o Andrezinho Vai acordar cedo Já vai fazer outras missões Que final de semana Já vai começar o pré carnaval E vai ser coro com coça E tem que fazer dinheiro Pro clipe Tropa Curte o vídeo Compartilha Comenta E olhem Nós vamos postar vídeos diários Tá ligado tropa Pra vocês ficarem ligados E das novidades Que tem por vir mano Tamo junto tropa Fé em Deus E nas crianças Tchau Tchau Tchau